Oi, gente, meu nome é Ednoelia, sou mestra em renda de biuro, sou de uma família de tradição de renda, uma família que tem como tradição a renda de biuro da cidade de Salvara. Eu observava muito a minha avó fazendo, era uma das que mais observava a minha avó ali fazendo a renda, embora não fosse uma coisa que ela mantesse assim, sente aqui, venha aprender a fazer a renda, mas já despertava em mim esse desejo assim e a curiosidade por ela estar fazendo aquele artesanato e ficava ali observando e muitas coisas eu fui aprendendo ali na observação. Logo depois eu vim ainda na adolescência morar em Salvador, o vínculo da renda assim continuou porque a minha mãe, ela sempre viveu da renda, ela criou os filhos dela fazendo renda. Aí cada dia mais fui me despertando, bom, a gente vai ter que manter esse legado na família e eu fui me jogando na capacitação também, me aperfeiçoando, voltei para a minha cidade lá na associação de Salvara, onde a minha tia Maria também me ensinou, coisas que eu já, que eu não sabia e nem lembrava. Então, e aí a gente veio já e, mas assim, a ideia seria de fazer, do aprender artesanal e de fazer para manter o artesanato na família. A realidade de repassar o saber para a comunidade veio mesmo com a minha vinda aqui para Dias Dávila. Vindo morar aqui em Dias Dávila, veio também comigo a arte, o local onde a gente morava aqui, veio morar, é um local assim que tem muito verde, eu acho lindo, mas logo que a gente se instalou aqui, a gente começou a vir os boatos, que aqui era um local violento, o índice de violência era alto, mas que o local que tem muitos moradores antigos e moradores assim muito bons, pessoas muito boas e mais oportunidades assim muito poucas. Então, nós conversando uma vez aqui com meu marido, eu falei com ele, nós vamos ensinar o que eu sei de renda para essa comunidade e assim a gente começou fazer as primeiras reuniões aqui no meu quintal, na minha sala, para essa troca de fazeres artesanal, né? E observei também que existia, assim, pessoas que faziam aqui até bordado, os trabalhos manuais, mas não sabia muito, assim, não tinha como se organizar para comercializar, expor os produtos, e ter uma qualidade de produtos melhores. Então, eu disse, eu acho que o caminho é esse mesmo. Foi quando a gente começamos a pensar na ideia de criar associação, foi aceita pela comunidade, e aí nós fomos em busca de apoios. Aí nós formalizamos a associação das rendeiras da cidade de Diasdávila. Aqui a gente procurava saber das pessoas, se conhecia o que era renda, e dificilmente alguém dizia que pessoalmente já tinha conhecido. A gente conhecia através da televisão, de programas, assim, mas nunca tinha visto. E hoje é uma realidade. A associação das rendeiras de Diasdávila tem uma relevância muito grande. Um dos objetivos aqui na nossa comunidade é o fortalecimento do vínculo familiar. Um dos... E nesse fortalecimento do vínculo familiar, nós temos pai, mãe, criança, adolescentes, que fazem parte da mesma família e que estão no mesmo local, cada um aprendendo uma coisa diferente, como a lapidação, a renda. E, entre essas pessoas, eu tenho sobrinhas, tenho irmã, tenho cunhado, que também fazem parte do ensino. Eles são alunos na associação. Isso, para mim, é uma alegria, porque nos garante a manter... Nós estamos agora convivendo com a terceira geração e que essa geração também está se despertando para o aprendizado da renda de biuro e do artesanato, assim, de uma forma geral, né? Isso é um ganho muito grande para a gente, né? Para a família e para a comunidade, né? E para a história da renda. Respeitar a vida Música Música